Que legal! Olha, eu quero mandar um abraço pro pessoal da MedMais, da MedMais, o doutor Paulo, Paulo Eduardo, Paulo Eduardo, radiologista da MedMais ProVida, né? MedMais ProVida, que sem dúvida nenhuma, com pouca grana, você consegue fazer os seus exames. Você sabe disso, a MedMais ProVida? Você vai ver aí, ó. Os exames, atendimento psicológico, nutricionista, dermatologista, pediatria e outras especialidades, vão R$ 90, R$ 70, R$ 80, R$ 60, R$ 50, R$ 40, até R$ 20. Você consegue fazer as suas tomografias da vida, é muito bom, viu, mulherada? A MedMais ProVida fica na Rua das Hortas, ali, logo na saída da Praça de Odor. Né, doutor Paulo? Doutor Paulo é um dos nossos convidados pra feijoada do zumbi, não é não? Vamos para a Naciona, joga no ar, vamos lá! Obra de Da Vinci revelada em Paris. Vamos ver que obra maravilhosa é essa, joga no ar, vamos lá! A França declarou o recém-encontrado desenho de Leonardo Da Vinci como um tesouro nacional. O esboço do martírio de São Sebastião foi descoberto em um livro que um médico francês herdou de seu pai. A obra foi reconhecida pelos principais especialistas no mestre renascentista. Quando viramos o desenho, podemos ver pequenos esboços e também a escrita invertida de Leonardo, que, de certa forma, é uma assinatura. O governo francês possui direito à preferência de compra e tem 30 meses para levantar 15 milhões de euros para adquirir a obra. O achado é extremamente raro, como o último desenho de Da Vinci que chegou ao mercado. Um esboço de um cavalo e o cavaleiro, vendido por 10 milhões de dólares em 2001. Um abraço a minha rainha Fátima Parga, da nossa Malharia Vitória, né? Na Malharia Vitória que está produzindo as camisas, a nossa Feijoada do Zumbido. Quero dizer que as camisas podem ser encontradas nas 24 lojas da Zótica Diniz, viu? Em todas as 24, dá mais um pouquinho aí a imagem do bazar lindo e maravilhoso, né? Como as camisas são produzidas e confeccionadas, né? Maravilhosamente bem. Cadê o recado da Nutrilá? Tem um recado da Nutrilá? Pablo Sarmento, você é nosso convidado, viu? Pablo Sarmento, para a Feijoada do Zumbido. Você que é nosso parceiro e vai continuar sendo nosso parceiro. Cadê? Cadê? Cadê os produtos alvejantes? Mas, inclusive, nós falamos ontem que a Cruz Vermelha brasileira vai receber doações da nossa Feijoada do Zumbido. Isso é muito bom, porque na verdade prova que o nosso trabalho aqui da Difusora se preocupa também com as pessoas que precisam de alimentos e de um agasalho. E o presidente da Cruz Vermelha do Maranhão vai estar aqui conosco na quinta-feira, tá bom? E a Nutrilá vai estar conosco nos apoiando nisso aí, tá bom? Então, você quer pra chamar o que você quer pra chamar? O que que é? A nova Kombi, é? Rapaz, o modelo futurista foi apresentado no 29º Salão de Automóvel em Detroit. Olha aí, Mário Motto, ó, a eterna Kombi, ó. Quem sabe se a Kombi não vai voltar a fazer sucesso. Quer ver? Veja aí, vamos lá. Para os saudosistas, o futuro pode reservar boas memórias. É que a Volkswagen lançou no Salão do Automóvel de Detroit deste ano uma versão futurista da querida Kombi. O desenho do furgãozinho foi todo modernizado, assim como a tecnologia. O veículo é o primeiro multiuso elétrico e pode ser autônomo também. E o melhor, de acordo com a fabricante alemã, acelera de 0 a 100 em apenas 5 segundos. O nome do projeto é meio complicado. ID Bus Concept. Apesar da euforia com a Kombi futurista, a polícia americana prendeu o executivo da Volkswagen pelo caso de motores adulterados. Oliver Schmidt não se declarou culpado ou inocente e deverá participar de outra audiência na quinta-feira. As investigações continuam e nós não podemos comentar. Temos de assumir todas as responsabilidades e aceitar que o processo siga em frente. A Volkswagen admitiu em 2015 ter equipado 11 milhões de carros a diesel com um programa que falsificava o nível real de emissões de gás poluente para parecer que os veículos eram mais verdes. Obrigado.